Sejam todos muito bem-vindos, muita alegria de recebê-los aqui na nossa aula de conversação ao vivo com a Kimberly, que é a ativadora do curso do programa completo de francês ativo. Tô esperando ela aparecer aqui, assim que ela aparecer eu vou chamá-la. E aí pra quem nunca participou aqui dessa aula de conversação, eu fecho os comentários e só vamos ficar focados aqui na aula de conversação. Então pega papel e caneta que você vai aprender bastante coisa hoje, mesmo que você esteja assistindo a gravação. E onde vai? Tô só esperando a Kim aparecer aqui. E aí a gente já começa. Kimberly, quando você entrar, manda aqui um oi, por favor. Salve, Nellyã. Ó, quero saber quem tava aqui comigo desde hoje, 7h47 da manhã. Porque hoje o meu dia começou 7h47 da manhã e não parei. Pra não falar que eu não parei, eu parei uma hora pra fazer almoço e almoçar. Sozinha. Nem sequer com hotel. Cadê a Kim? Deixa eu procurar lá. Aqui. Vai lá. A Kim vai atender já, já. Devo estar com uma cara bem cansada, mas eu tô mega empolgada de conhecer a Kimberly aqui, nessa conversa. E de poder apresentar a Kimberly pra vocês também. E poder ajudar. Sempre tá pensando aqui no meu Instagram. Sempre essa aula tem sido muito legal pra mim. e pra... Coucou, Kimberly! Coucou! Como tu tá? Tu vai bem? Tu vai bem? Oui, tu vai bem. E tu? Bem, très bien. Alors, je vais fermer les commentaires. Galera, comentários estão fechados. A única coisa que dá é pra vocês postarem perguntas. Que na real, um monte de gente mandou perguntas antes. Na caixinha de perguntas, então não tem nada a ver. Kimberly! Bienvenue, seja muito bem-vinda. E antes da gente começar, a mim... Dois detalhes. De que turma você é? Eu sou da turma 14. Turma 14. Então você entrou no mês de julho? Isso. Tá bom. E quantas aulas de conversação você já fez? Agora a bronca ao vivo. Eu fiz, acho que, duas individuais e umas três em grupo só. Tá. Foi mais do que todo mundo que já participou desse quadro, desse quadro novo. Ah, sim, sim, é verdade. Não tá tão ruim. No primeiro mês, eu perdi... Quando eu fui marcar, já não tinha mais nenhuma. E algumas vezes foi meio difícil de marcar também. Acabei perdendo algumas. Mas agora tá... Esse mês tem várias agendadas, né? De pé. Olha, ó... Mudando aqui, tecla sati do português pro francês. E vamos lá. Kimberly, tu habites em que cidade? Eu habite em Carapicuíba. Ah, Carapicuíba. C'est perto de São Paulo? Sim, sim, é grande São Paulo. Sim. Quê é que você faz? Qual é a sua profissão ou a sua ocupação? Eu sou kinesiothérapaíde. Sim. Eu trabalho com os pacientes críticos... À l'hôpital? Sim, no hospital. À l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital. Dans les urgences? Ou... Je ne sais pas que c'est... L'urgence. On a deux possibilités. Soit tu travailles dans les urgences, c'est quand la personne arrive à l'hôpital. Soit tu travailles dans les soins intensifs, c'est quand la personne va très mal. Oui. C'est dans l'intensif. Soins intensifs. Soins intensifs. Soins intensifs. Très bien, très bien. Ah, waouh ! Quel travail difficile ! Et tu travailles beaucoup alors avec les patients de Covid ou non ? Oui, je travaille beaucoup avec les patients de Covid. Alors, dis-moi... dans la pandémie. J'imagine, j'imagine. Comment a été pour toi l'année de 2020 ? Oui, c'est très difficile. Mais j'ai beaucoup d'opportunités de travail. J'ai... J'ai... Comment on dit ? Mudar ? J'ai changé. J'ai changé beaucoup de travail. Ah, oui ? Oui, parce que j'ai du travail. J'ai travaillé dans l'hôpital de Carapuiba. Mais j'ai travaillé aussi dans les CREAC à São Paulo. Oui. Et dans les années dernières... L'année dernière ? J'ai changé beaucoup de travail. J'ai travaillé avec les... Dans l'hôpital, seulement avec les patients de Covid. Pour... Quatre mois... Quatre mois ? Quatre mois, oui. C'est inglese entrant dans le cœur. Je suis désolée. Parce que tu as travaillé quatre mois seulement avec les patients de Covid. Et tu habites toute seule ? Tu habites avec ta famille ? Tu habites avec qui ? J'habite avec mon amour, Marcel. Ah, d'accord. Marcel, il s'appelle ? Oui, il s'appelle Marcel. Et qu'est-ce qu'il fait, Marcel ? Marcel, il étudie pour être biologiste ? D'accord, oui. Il est... Comment on dit... Stagiaire ? Stagiaire. Il est stagiaire, oui. Il est stagiaire. Oui, il est stagiaire. Et ça fait combien de temps que vous habitez ensemble ? Oui, il y a neuf ans que nous habitons ensemble. Neuf ans que vous habitez ensemble ? Oui, c'est beaucoup. Mais je ne comprends pas. Tu as quel âge ? J'ai 27 ans. Et tu habites avec lui depuis que tu as 18 ans ? Oui. Waouh ! Je pense que tous mes élèves activateurs sont nés dans du formol. Vous ne l'oubliez pas. D'accord. Donc, tu habites avec lui depuis que tu as 18 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Cette année, il y a 10 ans. 10 ans. Donc, ça faisait un an que tu étais avec lui et tu es allé habiter avec lui. Oui. Et c'était facile de convaincre ta famille ou non ? Non, c'est difficile. Aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, ma mère et mon bon-père aiment beaucoup ma soeur. Tu peux dire l'aiment beaucoup. L'aiment beaucoup. Au début, non, ils ne l'aimaient pas ? Ou, comment on dit, non, commesse ? Au début ? Au début ? Au début, au début. Au début, il n'aimait pas beaucoup. Il n'aimait pas. D'accord. Et est-ce que tu as des frères et soeurs ? J'ai un soeur. Une soeur ? Et comment elle s'appelle ta soeur ? Elle s'appelle Carla. Et quelle est sa profession ? Pour ma mère. Ah, ta mère s'appelle Carla aussi ? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais si elle travaille avec... Je ne sais pas expliquer en français. Elle est vendedora de cours informatique. Elle est vendeuse de cours informatique. De cours informatique. Oui, d'accord, d'accord. Et qui est la plus jeune ? Carla ou toi ? Moi, je suis la plus jeune. Carla est à huit ans plus que moi. De plus ? Wow ! Beaucoup de différences. Oui, oui. Ok. C'est beaucoup. Alors, tu habites il y a neuf ans avec ton amour, mais tu n'as pas d'enfants encore. Non, je n'ai pas d'enfants. Tu as envie d'avoir des enfants ou non ? Non. D'accord. C'est de plus en plus commun de ne pas avoir envie d'avoir des enfants. Je me surprends toujours parce qu'avant, c'était un peu tabou pour une femme de dire « Ah, je ne veux pas avoir des enfants. » Maintenant, ce n'est plus commun. Alors, quel est ton grand rêve dans la vie ? Est-ce que tu as un très, très grand rêve ? Quelque chose que tu veux vraiment conquérir ? Actuellement, mon rêve, c'est de voyager. Je suis désolée. Tu veux voyager dans quel pays ? Dans un branco. Tout a disparu. J'ai un peu de mémoire. Alors, tu as très bien dit. Donc, ton rêve, c'est de voyager. Mais où exactement ? Tu veux aller dans quel pays ? Je veux voyager à France. Ah, en France. En France. En France. En France. Oui, en France. Et spécifiquement à Paris ou dans d'autres villes de France ? Oui, oui. Je veux aller à Paris. Ok. Je voulais aller les dernières années, mais le Covid ne... Avec le Covid, je n'ai pas pu aller à cause du Covid. Je n'ai pas pu aller. Moi non plus. Quel mois tu devais aller ? J'ai... Juin ? Au mois de juin ? Oui. Au mois de juin. Et donc, tu vas aller avec Marcel ? Oui, oui. Alors, attends. Je viens de penser. Tu devais aller en France au mois de juin. Ça n'a pas été possible à cause du Covid. Et tu as créé ton cours en juillet. Oui. C'est mal. C'est comme... Consol. Comment on dit ? Consol. Consolation. Consolation. Je me suis... Consolation. C'est bien, parce que quand tu vas pouvoir aller en France, maintenant tu vas pouvoir parler français. Oui, oui. C'est... Oui ? Dis-moi, dis-moi. J'ai oublié. Acho que je suis começant à ficar nervosa maintenant. Bon. Kimberly, tu parlais déjà le français avant ou non ? Non, je ne parlais pas. J'ai fait des cours duolingo, mais ça, seulement. Ah, d'accord. Tu faisais seulement duolingo. Et alors, attends. Tu es du groupe 14. Maintenant, oui, je vais te tirer les oreilles. Tu m'as dit que tu es du groupe 14. Et tu m'as dit que tu as fait trois cours en groupe et deux individuels. Donc, tu as encore quatre en groupe, quatre individuels. Et tu as encore neuf en groupe, c'est ça ? Oui. Oui. Donc, tu as terminé le cours ou pas encore ? Pas encore, mais j'ai faute. J'ai oublié. Il manque ? Il manque ? Il manque l'exercice. Il manque des dessins. Les résumés de modules, ce type de choses. Oui, oui. Et quand, alors, quand tu vas, si, si c'est possible de partir en France cette année, tu penses aller quand ? Je ne sais pas. Parce que j'ai en vacances sept mois. Je suis en vacances ce mois. Je suis en vacances. Je suis en vacances et je ne sais pas quand j'ai pour aller en France. Donc, tu es en vacances ce mois et les prochaines vacances, tu vas avoir seulement en 2022 ? J'ai en vacances en novembre. Je vais avoir des vacances en novembre. Je vais avoir des vacances en novembre. Mais je ne veux pas aller en France en hiver. En hiver ? Oui. Pourquoi ? Oui, c'est très, très froid. C'est très froid. Non, mais c'est bien, c'est joli, c'est très différent. Oui. Je pense que tu peux aller en France en hiver. Enfin, bien sûr que c'est toi qui m'as choisi. Oui, mais c'est parce que, tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que tu vas pouvoir mettre en pratique tout le français que tu as découvert. Oui, oui. Je suis très contente déjà de la manière dont tu parles, que tu parles le français. Bien sûr, il y a des choses à ajuster. Mais tu n'as pas fait beaucoup de cours de conversation, donc c'est excellent. C'est excellent. Et Kimberly, est-ce que tu marceles parles français ou pas du tout ? Pas encore. Mais il étudie un peu avec moi, mais c'est très beau. Alors, tu vas être l'interprète du voyage. Oui. Il parle bien l'anglais, mais seulement. Et Kimberly, avant de commencer le cours, tu m'as dit que tu faisais Duolingo. Pourquoi tu as décidé de prendre le cours alors ? J'ai été très triste l'année dernière avec le Covid et beaucoup de travail. Oui, et j'ai besoin de... J'avais besoin de me distraire. J'avais besoin de me distraire. J'avais besoin de me distraire. Donc, en réalité, ta difficulté, c'est que tu n'as pas beaucoup pratiqué encore. Ce n'est pas une difficulté que tu ne comprends pas. Ce n'est pas une difficulté que tu n'as jamais entendu ça. Ce n'est pas une difficulté que tu ne comprends pas la structure. C'est juste que tu n'es pas habitué à utiliser encore ce temps verbal. Donc, les cours de conversation vont résoudre aussi ce type de problème. Avec les cours de conversation, tu vas devoir mettre en pratique l'imparfait. Donc, ça, c'est très bien. Alors, tu me disais, tu étais très triste l'année dernière. Et j'imagine que ne pas pouvoir faire le voyage aussi, ça a dû te rendre triste. Oui. Mais comment tu as pensé, bon, je vais arrêter Duolingo ou alors je vais faire un pas de plus et je vais commencer un cours? Je ne sais pas dire ça. C'était avant l'internet. J'étais sur internet. J'étais sur internet. Et je t'étais trouvée. Oui, oui, j'étais trouvée. Et je t'aime. Tu es merveilleuse. Merveilleuse. Tu es merveilleuse. Merci. Merveilleuse. Et quelle est la différence entre le moment où tu étudiais sur Duolingo et maintenant? Oui, c'est très différent. Dans le Duolingo, tu as appris des choses, comment on dit, sortes. Tu apprends des choses éparpillées. C'est un mot que tu ne connaissais pas. Éparpillé. Éparpillé. Et dans les cours, j'ai appris les choses organisées et avec une ligne de raciocine. Une ligne de raisonnement. Une ligne de raisonnement. Une ligne de raisonnement. Oui. D'accord. C'est ça. De cours, en gros, de conversation. Tu avais peur ou pourquoi? Au début, je n'avais peur. Au début, tu n'avais peur? Oui. Mais j'ai une difficulté avec les horaires. Les horaires. Ah, parce que comme tu as du travail, c'est un peu compliqué tes horaires, j'imagine. D'accord. Et j'ai, j'ai, démarré, démarré, non c'est, meu Deus. J'ai pris longtemps, j'ai pris longtemps. J'ai pris longtemps. Et, non, tu n'as pas, aulas, alguma. Et, quelquefois, il n'y avait plus de cours, d'accord? Oui. Oui. Ok, 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 ok. Et, maintenant, Kimberly, quelle serait pour toi la différence entre toi, il y a huit mois, au mois de juin de 2020, et toi, maintenant? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. J'ai, je suis, je ne sais pas dire ça en français. Oui, tu sais, tu sais, dis-moi, dis-moi, je peux t'aider, tu peux me dire comment on dit telle chose, je vais t'aider. Oui. Je suis... Donc, c'est une comparaison. Si c'est une comparaison, tu peux dire je suis plus ou je suis moins ou... Je suis plus organisée avec mes études. Mes études, mes études. Oui, merci, avec mes études, parce que, dernière, je ne peux pas prendre un cours en ligne que j'ai... Vous n'allez pas t'organiser pour faire. Oui. J'ai... Comment on dit, amélioré? J'ai amélioré. J'ai amélioré beaucoup avec ça et j'ai appris beaucoup l'année dernière dans ma profession aussi parce que j'ai étudié beaucoup sur la COVID et c'est ça. J'imagine. Et tu penses que cette année de 2021 va être plus tranquille? Je pense que c'est meilleur. Que ça va être mieux? Ça va être mieux. Ça va être mieux, oui. Et pourquoi? Quelle est ton intuition? Les vaccins! Oui, le vaccin. Es-tu la première personne qui va être vaccinée parce que tu travailles dans la santé, dans l'État de São Paulo? Oui, je vais vacciner dans les 25 janvier. Ah, c'est à partir du 25 déjà? Oui, déjà. Et tu vas le premier jour? Oui! Tu as eu peur du COVID. Tu avais peur. J'ai... Au début, j'ai beaucoup de peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Mais avec le temps, j'ai... Acalmé un peu. Je me suis calme. Je me suis calme. Je me suis calme. Oui, je me suis calme. Mais au début, j'ai eu très stressé et beaucoup de peur. J'ai eu très peur. C'est l'expression avoir peur, sauf que c'est l'expression avoir peur au passé composé. Donc, je vais dire j'ai eu, je vais mettre le verbe avoir au participe passé, très peur. Et je dois dire très peur, je ne peux pas dire beaucoup peur parce que beaucoup, je peux utiliser pour les choses que je peux compter. Et très, j'utilise quand je ne peux pas compter. Alors, comme peur, ce n'est pas quelque chose que je peux compter, je ne peux pas dire un peur, deux peurs, trois peurs. Donc, je vais utiliser très peur. Donc, la phrase complète, c'est j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Voilà. Oui, merci. De rien. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire avec le français maintenant, dans ta vie? Oui, j'ai... Je pense en... Faire mon... Mestrado, comment on dit mestrado? Master. Master. Je pense en faire mon master. Et tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais le Canada reçoit beaucoup de personnes qui travaillent dans la santé. Donc, les kinésiologues, etc. C'est très facile d'entrer au Canada pour étudier ou pour travailler. Oui, je vais rechercher sur ça. J'ai fait une publication sur ce thème et je pense que je vais refaire un live avec Daniel Brown qui est un spécialiste de migration au Canada. Je pense que tu vas aimer. Ça peut-être? Oui, super. Super. Super, Kimberly. Oui, dis-moi. Tu vas dire encore quelque chose que tu vas faire avec le français? D'accord. Donc, super, Kimberly. La première chose que tu vas faire avec les commentaires, parce que les gens qui sont ici comprennent ce que nous sommes en train de faire. Galera que estava por aqui, vou explicar rapidinho o que a gente estava fazendo, eu e a Kimberly aqui, na nossa aula de conversação. Tem gente que talvez esteja entrando pela primeira vez ou não. Então, manda aí o que vocês acharam de como a Kimberly está se virando, até tomando uma água. É normal, eu falei tomar água durante a aula, tá tudo bem. E realmente, Kimberly, você está de parabéns. Você fez poucas aulas, você mesma começou falando, vou levar para o chão de orelha ao vivo aqui. Você sabia. Para você fazer mais mesmo. Imagina como que estaria se tivesse feito as aulas que não fez, né? E aqui eu vou te contar algumas coisas, algumas coisas que você pode trabalhar e melhorar. Então, uma delas eu já te falei. Você está se sentindo um pouquinho insegura nos tempos do passado, mas não é tanto por não entender a estrutura, pelo que eu percebo. É mais por você não ter praticado o suficiente. Principalmente o antarfé. Então, até o passé composé, você está conseguindo já usar o antarfé, que você parece que some da sua cabeça e você quer, às vezes, falar no passé composé. É um tempo mais fácil do passado, então é uma ótima notícia para você. E depois eu peguei algumas coisas, por exemplo, um pouquinho de confusão, às vezes, entre a proposição a e don. Então, será que eu falo a l'hôpital ou don l'hôpital? São sutilezas da linha, que não são graves, a comunicação passa completamente. Mas no ponto em que você está, você pode começar a prestar um pouquinho mais de atenção como se usa, em que circunstâncias se usa uma ou a outra. O uso também daquele l'apóstrofe, por exemplo, para dizer que... Esse l'apóstrofe, que é uma coisa que em português a gente não usa tanto. A gente fala, por exemplo, agora eles gostam dele. Mas o certo mesmo seria a gente dizer, eles o amam. Agora eles amam ele. O certo seria a gente dizer, eles o amam. Então, esse l'apóstrofe é como se fosse o le. É como se fosse le ama beaucoup. Masculino, nesse caso, por causa da frase. Depois, alguns detalhinhos. Isso aqui depois eu deixo escrito lá na descrição da live. Aí você consegue até pegar, tá? Alguns detalhes de expressões. Por exemplo, demorar, que a gente fala... Algumas... Falta, il manque. Então, são algumas expressões que também me mostram que chegou a hora de você aumentar o seu contato com o idioma. Lendo algum livro, pegando algum livro pra você se desafiar. É um momento do aprendizado que dá pra você fazer isso. Sim. Vendo os filmes e filmes... Como? Comecei a ler um livro que eu comprei em francês. Ah, é? Que maravilha! Que ótimo, que ótimo. Como chama o livro? É do Stephen King, Joyland. Super, super. E é um livro que você já leu em português? Não. Não. Não tem problema. Não tem problema. Então, deixa eu ver aqui o que mais. E um pouquinho só a diferença entre mieux e meilleur. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu acho que isso aqui talvez você não tenha entendido ainda. Que a gente usa mieux pra quando a coisa é... É um adverbio, mieux. Então, eu tô qualificando uma ação. E eu uso meilleur quando é um adjetivo. Ou seja, que eu tô qualificando não uma ação, mas uma coisa ou uma pessoa. Foi que você me falou, tipo... Eu organizo melhor o meu tempo. Então, o que você tá qualificando é como você organiza. E não o tempo. Então, aqui você teria que usar mieux, j'organizo, mieux, monton. J'organizo, mieux, monton. Mas, em todo caso, você tá realmente de parabéns. E muito legal também a sua atitude de chegar a falar no francês. Você aplicou o que eu falei pras suas colegas das outras lives. Eu não sei se você chegou a ver. Mas, imagina que talvez... Então, tipo, quando você não sabia uma palavra ou alguma expressão. Ou achava difícil explicar. Você falava isso em francês. O que abre uma ponte com a pessoa. Se eu não falasse nada de português. Ainda assim, você estaria mantendo a comunicação comigo, né? Então, isso é muito legal. Muito legal. Você tá 100% pronta. Nem terminou o curso. E já tá 100% pronta pra ir pra França. Tomara que você consiga ir. Eu espero que você vá em novembro. Mesmo vencendo o desafio do frio. Pra você colocar a prova que vai ser muito legal. Olha aí o Marcelo. Mon amour estipé. Justiça calma, Marcelo. E ele tá apaixonado mesmo. 10 anos de amor. Queria eu que o Paulo entrasse aqui e falasse pra mim... Bravo, Marcelo. Porque a sua mulher é muito corajosa. E não que precise de coragem pra falar francês. Mas muitas vezes vocês ficam com medo. E você veio aqui atrás dos seus objetivos. E muito legal a sua participação. E como foi pra você? Queria saber um pouquinho. Eu gostei. Tava morrendo de medo, de vergonha, de tudo. Mas eu gostei muito. É que nem você sempre fala que a gente tem que se desafiar, né? Eu acho que essa foi a ideia, assim. Quando você me convidou, eu falei... Eu não posso recusar isso nunca. Meu Deus. E eu gostei muito. Foi muito legal. Maravilha. Tem algumas perguntinhas. Tem alguém que tá perguntando pra você. Que é a G... Não é alguém. É a G Mendoza. Tá perguntando. Qual é a sua turma? Você já me respondeu, mas pode responder pra ela. Sim, eu sou da turma 14. Turma 14. Entrou no mês de julho, mas como ela disse... Tipo, apesar da turma 14 ter terminado, você não terminou, né? Você sabe mais ou menos em que módulo você tá? Eu parei... Assim, eu assisti todas as aulas, mas eu não terminei os exercícios desde o módulo 20. Falta fazer os exercícios. E principalmente não fez as aulas de conversação, né? Isso. Se alguém perguntou isso, né? Se no curso tem aula de conversação. Tem, né? Porque a gente tá falando de um método ativo. De você aprender e colocar em prática. Aprender e colocar em prática. E é muito interessante, porque a gente tem tido experiências com as nossas aulas de conversação ao vivo. Que mostram que é óbvio que você vai aprender francês vendo conteúdo. Né? Conteúdo organizado com um método. Não é conteúdo solto por aí. É conteúdo organizado com um método, claro, de passo a passo, etc. Mas quando você consegue colocar isso em ação, você ganha a segurança que a maior parte das pessoas procuram, né? Então, te convido, né? Obviamente, a ir lá, procurar o suporte. Te falar, e aí, tem algum horário livre pra eu fazer minhas aulas? Espero que você já tenha agendado. E faz aí uma... Não, esse tempo eu consegui agendar bastante, porque eu tô de férias, né? Então, eu agendei várias já. Boa, boa. Maravilha. Kimberli, te agradeço infinitamente. E agradeço a todo mundo que tava aqui acompanhando. Amanhã tem mais. Amanhã uma outra pessoa. A gente tem feito isso, né? 9h47 da noite. Tem sempre alguém ou pra contar a sua experiência com a língua francesa, com a cultura francesa. Ou então um ativador pra fazer uma aula comigo de conversação. E vocês verem um pouco como é esse movimento de participar de uma aula de conversação. E eu tô gostando muito, porque isso tem estimulado ativadores que estavam travados ou com medo de marcar suas aulas. Tão marcando as aulas porque tão vendo os colegas. Tão vendo a Gia Mendoza falando que ela também é da turma 14, mas tá no módulo 12. Então realmente tem essa liberdade grande de cada um fazer no seu ritmo. Mas quando a gente vê outra pessoa que entrou junto com a gente, a gente simplesmente olha e fala Cara, eu vou lá também. Essa pessoa tá indo. Por que eu não tô? Qual que é a minha desculpa? A pessoa que, no caso, a Kimberli, cara, trabalha na área de saúde. Trabalhou diretamente ligado ao Covid. Vocês não vão me falar que quem trabalhou na área de Covid com dois empregos diferentes tava com tempo de sobra no passado. Que não tava, né? Então se alguém aqui me falar, mas eu não tenho tempo. Ela tinha tempo? Grande mentira. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma alguma desculpa pra não conseguir. E eu gostei também muito que você falou do fato de você ter conseguido se organizar. Isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas acham, ah, é um curso online, eu não vou conseguir me organizar. E organização e assim, as bronquinhas que você dá na gente são importantes mesmo. Porque acho que me ajudou bastante. Até pra me organizar pra estudar as coisas da minha profissão mesmo. Eu falei, não, agora eu vou sentar, vamos diminuir um tempinho de Facebook e Instagram. Vamos pegar, tenho meia hora aqui de almoço que não tô fazendo nada, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa. E eu melhorei muito nesse sentido. Maravilha. Maravilha. Muito legal. E se a Kimberly pode, todo mundo pode. Não é que a Kimberly é qualquer um. Mas vocês têm essa possibilidade dentro de vocês. E aqui eu vi também o Samuel falando sobre a grande missão. Samuel, manda pra mim um direct pra eu poder te ajudar. Porque aqui o seu e-mail já passou, não tenho nem a menor ideia de onde ele tá. Então me manda uma mensagem privada, um direct, explicando o que tá acontecendo. Mas tem muita gente me escrevendo falando que não tá recebendo e-mail. Na verdade as pessoas já estavam inscritas na minha lista. E aí às vezes não recebe e-mail de confirmação mesmo, tá bom? Então fica tranquilo. Mas me pergunta pra vocês garantirem. E de novo, merci beaucoup. E bravo. E eu vou deixar escrito depois embaixo. Eu vou deixar salvo a live e vou deixar escrito embaixo. É alguns comentários e depois você dá uma olhadinha. Combinado? Combinado. Obrigada, merci. Tchau, tchau, Kimberly. Tchau. Tchau. E é isso, minha gente. Essa é a nossa aula ao vivo. Se você é um ativador ou uma ativadora e quer participar, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem pro suporte pra gente agendar a sua aula. E olha que massa, né? As pessoas falam, ah, em seis meses é impossível falar francês. Cara, Kimberly nem terminou o curso. Nem fez todas as aulas. E tá aí já conseguindo falar francês em qualquer tipo de assunto que eu tava puxando. Ela conseguia responder. E super bem. Com foco na comunicação, que é o que é importante. Então bora lá. Que a gente vai fazer um negócio acontecer. E você vai falar francês. Combinado? Então merci beaucoup. Tô exausta hoje. Eu trabalhei 16 horas sem parar. Vou dormir. E amanhã a gente se vê às 7h47 da manhã. Um gros bisous a tout le monde. Et à très bientôt. Tchau. Tchau. Tchau.